MEDEJA E ANTONIO PEDRA MEDEJA E ANTONIO PEDRA MEDEJA E ANTONIO PEDRA MEDEJA E ANTONIO PEDRA Música E ele não é somente Amor em lei É um barriga de serra Maracanço em iguã Tanto curis de sombra Não é um becito morará Sabe o que aqui vai me engana Amor em lei É um barriga de serra Amor em lei E ele não é somente Amor em lei Amor em lei Amor em lei É um barriga de serra Música Música Música